A reta final da preparação para a Série D, como é que você espera que serão os trabalhos em Cupira? Graças a Deus o trabalho está sendo muito proveitoso, quando a gente voltou agora do Pernambucano. A gente vai passar uma semana agora fora, vai ser bom para que o grupo se unha mais, o pessoal que chegou, com nós que fizemos parte do Pernambucano. Então vai ser bom para que a gente possa se conhecer mais, para que a gente possa trabalhar as jogadas que faltam, para que a gente possa entrar com força máxima na Série D. Agora, Zé Theodoro vem destacando a sua versatilidade, que você não joga só na cabeça de área. Precisando, você joga nas outras posições sem problema? Jogo sim, ele conhece o grupo, conhece cada um do jogador e não foi diferente na final. Infelizmente o Goiânia não machucou, ele optou por minha lateral e graças a Deus eu pude fazer o meu papel e fazer bem. Então é o trabalho a cada dia, a confiança que o professor passa, que a comissão passa para cada jogador, isso é importante. Então está sendo muito bom, estou aqui para ajudar o Santa Cruz, estou aqui para ajudar o grupo, para que a gente possa ser bem sucedido nessa caminhada.